Paz, galera, tudo bem? Pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre um assunto interessantíssimo, quero falar com vocês sobre o Descende. Muitas pessoas vêm comentando acerca do Descende na internet, é um assunto que tem promovido muita discussão e muitas pessoas estão completamente equivocadas acerca dos seus comentários. É, rodando sobre a rede social, subindo alguns comentários, até mesmo sendo marcados em outros, eu fiz questão no meu perfil pessoal de fazer um esclarecimento sobre a minha participação e os argumentos que eu achava necessário para dizer que eu defendia o evento. Existem algumas pessoas que andam dizendo que o evento supostamente estaria formulando que estava trazendo um avivamento para o Brasil, na verdade não era isso. O evento do Descende é um projeto de extensão missionário e a única finalidade dele era despertar os cristãos para essa obra e para que eles entendessem o que a missão pode fazer nos últimos dias e qual é o verdadeiro papel do cristão na sociedade, isto é, como um agente evangelizador e como um ganhador de almas. O Descende não era um fogo novo que vinha ao Brasil ou qualquer coisa desse tipo, como alguns Tarjei ou Rotula. Na verdade, o Descende era uma troca de experiência. Era um lugar com um grande público no qual tinha os palestrantes que estavam ali dividindo suas experiências. Como eu participei do Allianz, Arena Palmeiras, ali eu tive muitas ministrações boas que marcaram a minha vida. Eu vi o apóstolo Luiz Hermínio, o pastor Silas Malafaia e muitas ministrações também no louvor que foram impactantes e com certeza deixaram sua marca. Mas um dos pontos do evento que eu gostaria de ressaltar foi o momento que Todd White, um famoso evangelista americano, subiu ao palco e milagres começaram a acontecer. Aquilo foi uma evidência claríssima para essa nova geração para mostrar o tamanho do poder de Deus e isso é necessário. Em épocas de desestímulo e grande ceticismo, as pessoas buscam o neo-ateísmo como uma das possibilidades científicas para responder a sua fé. Eu entendi que o Descende foi isso. Foi um fôlego de Deus para muitas pessoas para entender. Nosso Deus ainda vive e nesta pós-modernidade Ele opera como operou em todos os tempos. Então, sei que às vezes tem uma visão equivocada, está fazendo críticas, não faça. porque simplesmente está trazendo prejuízo à obra de Deus, está desestimulando os futuros cristãos e obreiros da obra do Senhor a trabalhar. Lembrando, a multiforme graça de Deus se manifesta como ela quer e Deus tem os seus mistérios a revelar para nós, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário do que você achou desse vídeo, continue compartilhando com os amigos, tá bom? Um beijo no coração, tamo junto, fecha comigo, Valeu!